A dúvida de hoje é a seguinte, o que a Igreja nos ensina sobre tocar no ostensório durante a adoração ao Santíssimo Sacramento? O Padre Valmir responde para nós. Quando se expõe Jesus eucarístico no ostensório, se pede que nós não toquemos. Diz um ditado popular que goiano vê com as mãos e também brasileiro vê mais com as mãos do que com os olhos. Isso não é de bom tom, porque nós precisamos procurar viver a contemplação e quando se expõe Jesus no ostensório é para que nós contemplemos, adoremos. Não é bom que a gente fique tocando, nem no sacrário e nem no ostensório. Vamos contemplar Jesus e adorar Jesus na distância. Não precisamos chegar tão perto e não precisamos tocar. Mas também não é pecado nenhum tocar, não é proibido tocar, mas o bom é que nós preservemos a certa distância para contemplar e adorar Jesus eucarístico.